Música Era uma vez um avô e uma avó Um dia o avô acordou e disse Vá minha velha, peça um bolinho gostoso Pra gente comer a vanteca, espiadas de farinha E recheou a massa com creme de leite E formou um bolinho redondinho E pôs no forno pra assar O bolinho ficou dourado e cheiroso A avó colocou lá na janela pra esfriar No começo o bolinho ficou lá Bem quieto, bem quieto Mas logo o cançou de estar parado Começou a rolar Rolando a janela pra cadeira Da cadeira do sualho Do sualho pra porta E pela porta foi rolando até chegar no quintal E do quintal foi rolando a minha porteira E depois a porteira Lá se foi o bolinho ficou a estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o bolinho ficou a estrada fora Rolando, rolando Até que numa curva ele encontrou O que? Uma lebre? Bolinho, bolinho Eu vou papar você Não me papo não Papo não, dona lebre Deixa eu cantar A impressão Exalto o bolinho Redondo e fofinho O vô não me pegou A vó não me pegou E nem você vai me pegar Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Até que numa curva ele encontrou O que? Um lobo? Bolinho, bolinho Eu vou papar você Não me papo não Papo não, senhor Deixa eu cantar Na canção Eu sou o bolinho Redondo e fofinho A vó não me pegou A vó não me pegou E nem você vai me pegar Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Lá se foi o bolinho pela estrada fora Rolando, rolando Até que numa curva ele encontrou O que? Uma raposa Muito esperta Com voz de boazinha Lá se foi o bolinho pela estrada fora Bolinho, bolinho Onde você vai rolando Rolando, rolando Eu vou pela estrada fora Tenseando e cantando A minha canção Ah, bolinho Canta pra mim Cante a sua canção Eu sou um bolinho Redondo e fofinho De mim recheado No forno Foi assado Rolando e cantando Cheguei até aqui Que bela canção, meu querido Pelo que eu sou dura De verbo Não estou tudo Muito bem Lindo bolinho Coloquei no meu focinho Fica mais pertinho Pra eu te ouvir Vem, vem E o babaca do bolinho Pulou no focinho A raposa batou O bolinho Pinteiro Sem mastigar A raposa batou O bolinho Pinteiro Sem mastigar